Oi! Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já estava ansiosa para fazer há muito tempo, que é a diferença entre o médico geneticista e o conselheiro geneticista. A diferença é bem simples de explicar. O médico geneticista, então, ele é um médico, ou seja, ele faz o curso de medicina de uns seis anos e depois ele faz uma residência de três anos em genética. Então, é um médico que, depois da formação normal dele, vai se especializar na área de genética. E eu vou deixar na descrição do meu vídeo, eu vou deixar um link com alguns lugares que têm esse curso de residência médica. Já o conselheiro geneticista, ele pode ser de várias profissões diferentes, como, por exemplo, biólogos, enfermeiros, psicólogos. E essas pessoas, elas fazem um curso de mestrado profissionalizante de dois anos na área de aconselhamento genético. Então, o conselheiro geneticista, ele pode ser formado em várias áreas diferentes. Então, no meu caso, eu sou bióloga e eu quero fazer um curso de aconselhamento genético de dois anos para ter essa especialização e poder trabalhar na área. Eu também vou deixar no link, na descrição, um link de um curso de mestrado profissionalizante que tem aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma breve história da profissão de conselheiro geneticista para poder explicar um pouco sobre essa profissão que ainda é muito nova e pouco estruturada e pouco reconhecida no mundo. E também para poder fazer uma... Explicar um pouquinho sobre os cursos que existem no final do vídeo e explicar um pouquinho como que funciona a profissão de conselheiro geneticista aqui no Brasil. Então, para começar, a profissão de conselheiro geneticista, ela meio que nasceu nos Estados Unidos, nos anos 70 e 80, principalmente, que foi quando ela começou a se formar de fato e ter uma força. Mas há milhares de anos a gente já sabe, a gente já tem uma noção sobre hereditariedade, que existe uma ligação entre as coisas. A gente não chamava genes ainda, mas a gente já tinha uma noção de genética, porque as pessoas, então, elas tinham uma certa ideia sobre seleção natural e sobre melhoramento genético. Então, as pessoas que trabalhavam com agricultura e com pecuária, elas tinham a noção de que se elas cruzassem frutas e verduras mais doces, elas iam ter cada vez frutas e verduras mais doces. Isso acontecia também com os animais. Se eles quisessem cachorros mansos, eles podiam cruzar dois cachorros que eram mansos e os filhos deles iam ser cada vez mais mansos. Então, as pessoas já tinham essa ideia, assim, da genética e do melhoramento genético. E isso foi gerando, então, por exemplo, as várias espécies de cachorro que a gente tem hoje em dia. E aí, no século XX, para vocês terem uma ideia, já existiam centros de aconselhamento genético e já existiam pessoas que faziam esse trabalho de aconselhar as famílias. Mas era um trabalho, assim, as informações que a gente dava ainda eram informações muito vagas, porque a gente não tinha ainda o conceito de gene para explicar com mais especificidade, né, para dar informações mais específicas para cada caso. Mas já existia essa profissão e ela não chamava de conselheiro geneticista, o que eles estavam fazendo não era chamado de aconselhamento genético, mas existiam essas pessoas, então, que davam... Nessa época, chamavam, então, consulta genética ou conselho genético. Então, um médico chegava para uma outra pessoa, que não necessariamente era médico também, e falava, ali tem uma família e você precisa fazer a consulta genética com ela, ou então vai lá e dá o conselho genético para aquela família. E como eu disse, as informações que a gente dava, elas eram meio vagas, então, no caso, imagina que a pessoa chegava e falava lá para a família, você teve cinco filhos e quatro filhos têm um problema no olho, por exemplo, degeneração macular. E aí, ele explicava para aquela família, é muito possível que se você tenha mais um filho, esse filho também tenha um problema ocular. Então, era meio que isso a consulta genética nessa época. Outro exemplo é, essa pessoa podia chegar e atender uma família, que era, por exemplo, um casal de primos, e ele explicava para esse casal de primos que se eles tivessem filhos, era possível que os filhos deles tivessem alguma doença, que era mais provável do que um casal de pessoas que não são primos, por exemplo. Era uma chance maior do filho deles terem alguma doença. Mas eles não davam muitos detalhes, não tinham muitos exames que eles podiam fazer para ter uma ideia de que doenças que eles poderiam ter. E aí, isso mudou um pouco em 1958, quando descobriram que a causa da síndrome de Down era um cromossomo 21 a mais. Então, antes disso, existiam pessoas de várias áreas diferentes, como, por exemplo, enfermeiros, pessoas que trabalhavam com serviço social, que faziam essa parte do aconselhamento genético. Mas depois dessa descoberta da síndrome de Down ser causada pelo cromossomo 21 a mais, a área do aconselhamento genético passou a ser uma coisa mais da medicina. Então, os médicos começaram a tomar mais essa área para eles e restringir a atuação das outras profissões nessa área. Então, basicamente, os médicos começaram a ter discussões e dizer, basicamente, que ah, olha só, isso aqui, o aconselhamento genético é uma parte da medicina e essas outras pessoas não podem atuar nessa área porque é uma coisa que vai afetar a vida das pessoas, afeta a saúde delas. É importante, então, o aconselhamento genético tem uma parte importante a ver com o diagnóstico e diagnóstico tem a ver com tratamento de doenças, tem a ver com implicações para a saúde daquela pessoa e a única pessoa que é capaz de entender tudo isso, de entender essas implicações para a parte médica da vida daquele paciente, para a parte da saúde daquele paciente, as únicas pessoas capazes de entender tudo isso são os médicos. Então, nós não estamos diminuindo a contribuição de vocês, biólogos, de enfermeiros, psicólogos, de pessoas que trabalham com serviço social, mas vocês não são conselheiros geneticistas. Essas únicas pessoas que podem fazer aconselhamento genético somos nós, os médicos geneticistas. E aí, então, existiu essa época em que existiam vários debates, principalmente as pessoas da área médica e pessoas de outras áreas, e existia esse debate entre elas, porque as pessoas que já trabalhavam com aconselhamento genético antes, elas ficavam se perguntando e participavam dos debates e elas falavam as descobertas que vocês sabem hoje em dia sobre genes, elas foram descobertas graças a nós, os biólogos, os psicólogos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham com assistência social, com serviço social. Eles diziam, a gente já fazia esse trabalho há anos e agora chegam vocês médicos e dizem que a gente não pode mais trabalhar com isso. E aí, então, em meio a essas discussões, foi criado, então, o primeiro curso de aconselhamento genético. O nome do programa era Sarah Lawrence College. Ele foi criado em 1969, lá nos Estados Unidos. E aí as pessoas foram se formando nesses cursos de mestrado de dois anos e ainda tinham esses debates, porque os médicos chegavam e diziam vocês não podem atuar como conselheiro geneticista, mesmo tendo esse curso de dois anos, porque vocês não sabem tanto quanto a gente, vocês não têm noção do que é o aconselhamento genético e de dar informações que afetam a vida dos pacientes e de dar diagnósticos precisos, de dar tratamentos eficazes para cada doença. Então, os médicos diziam que essas pessoas não eram capazes, mas as pessoas, então, que se formavam como conselheiros geneticistas, elas foram se juntando para criar, então, uma associação que desse uma força para elas. Então, eu digo que a profissão de conselheiro geneticista nasceu nos Estados Unidos, porque foi quando foi criada a primeira associação. Então, em 1979, foi criada a Associação Nacional de Conselheiros Geneticistas, a NSGC, lá nos Estados Unidos. E é como se fosse um sindicato. É uma associação que juntou um monte de pessoas, conselheiras geneticistas, que se consideravam conselheiras geneticistas, porque ainda não existia esse nome, e elas se juntavam e discutiam o que elas achavam que era o direito delas, lutavam por esses direitos e definiam, por exemplo, os critérios para ser um conselheiro geneticista. Então, foi a NSGC que criou os primeiros parâmetros de curso de aconselhamento genético. Então, eles definiram que o curso tinha que ter dois anos, que podiam ser pessoas de várias áreas diferentes, de preferência da área da saúde, mas se você fosse, por exemplo, se você se formou em contabilidade ou estatística, ou engenheiro civil, e se você fez as matérias necessárias para se inscrever naquele curso e passar, então, se você fez matérias de genética, de estatística, pelo menos uma matéria de psicologia, matéria de biologia molecular, se você fez essas matérias, mesmo sendo engenheiro civil, você pode se inscrever para esse curso, e depois de formado nesse curso de dois anos, então, você... Esse curso também tem que ter tantas horas de... de atender pacientes, porque você tem que ter essa experiência prática também, depois desses dois anos, você pode se considerar um conselheiro geneticista e você pode atuar sozinho. Então, a NSGC, ela deu muita força para a profissão e para o reconhecimento dela, e aí, eventualmente, os médicos começaram a reconhecer que existe uma outra profissão nova, que é o de conselheiro geneticista, e que eles eram capazes, sim, depois desse curso de formação, de atuar sozinhos, atendendo pacientes, e que eles não precisavam estar atuando em conjunto com um médico, que o próprio conselheiro geneticista seria capaz de fazer esse diagnóstico, de dar as informações para o paciente, de falar de tratamento, de falar de exames e tudo isso. E aí, como o Canadá está muito perto dos Estados Unidos, existiam pessoas que já trabalhavam como conselheiros geneticistas lá no Canadá também, e que quando começou a rolar essas discussões, as pessoas que trabalhavam com o conselhamento genético lá no Canadá, elas vinham para esses eventos, essas conferências que tinham esses debates, e eles queriam defender também a criação da profissão de conselheiro geneticista lá no Canadá também. E aí, então, existe já a Associação de Conselheiro Geneticista do Canadá, que foi criada um pouquinho depois, em 87. Mas, então, a profissão de conselheiro geneticista nesses dois países, ela é bem forte e bem mais reconhecida do que nos outros países. Então, nos Estados Unidos existem vários cursos de aconselhamento genético, e existe a Associação, que define, então, quem que são os conselheiros geneticistas, o que é que eles podem fazer, e no Canadá também. Existem, acho que, três ou quatro cursos lá, e existe também essa associação, que protege os direitos e deveres de cada conselheiro geneticista que decide trabalhar lá no Canadá. Então, eu expliquei um pouquinho da história da profissão de conselheiro geneticista, justamente para explicar um pouquinho como que é essa profissão no mundo hoje em dia. Porque ela ainda é uma profissão muito nova, então, ela não é reconhecida em vários países. Então, nos países em que ela não é reconhecida, quem faz o trabalho do conselheiro geneticista é só o médico geneticista. Então, como a profissão de conselheiro geneticista ainda é muito nova e não tem muita estrutura, ainda não é muito reconhecida em vários países, existem esses países que são, que a profissão tem mais força e que ela tem mais reconhecimento como os Estados Unidos e o Canadá, que eles têm um curso de formação e eles têm a associação que defendem, né, os direitos e deveres dessa profissão. Mas no resto do mundo ainda é um pouco bagunçado em geral. Então, existem países que têm um curso de formação, mas que não têm uma associação que define, então, qual que são os deveres, quem que é o conselheiro geneticista, o que ele precisa fazer para atuar naquela área e quais que são os direitos deles, se eles podem atuar sozinhos, se eles podem pedir exames sozinhos. E existem países que têm só a associação. e esses países, como, por exemplo, a Suíça e a Suécia, eles têm a associação deles, a Associação Sueca de Conselheiros Geneticistas e a Associação Suíça de Conselheiros Geneticistas, mas eles não têm um curso de formação no país deles. Então, o que você tem que fazer é se você já atuava num outro país como conselheiro geneticista ou se você formou em outro país e está vindo lá na Suécia para continuar trabalhando na área, existem essas associações que elas podem certificar você. Então, você faz parte lá da associação na Suécia e você pode trabalhar lá. Mas se você chega na Suécia sem experiência e você quer trabalhar, você não consegue essa experiência porque não tem um curso lá que possa te dar essa formação. E, finalmente, explicar um pouco como é que é o aconselhamento genético aqui no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem o nosso primeiro curso de mestrado profissionalizante em aconselhamento genético. É um curso na USP. Eu vou até colocar o link na descrição para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o curso. É um curso de dois anos. O problema é que o Brasil ainda não tem a associação de conselheiros geneticistas. Então, mesmo que você se forme nesse curso, ainda existe uma área em que ninguém sabe te informar quais que são os seus direitos e os seus deveres. Então, para vocês terem noção de como que ainda está meio bagunçado aqui no Brasil, até porque é tudo muito novo, então não tem muita legislação, as pessoas realmente não sabem te informar como trabalhar nessa área, eu vou ilustrar dando um pouco da minha experiência. Então, eu sou formada em Biologia e eu queria trabalhar com aconselhamento genético e olhando no site do Conselho Regional de Biologia, eles diziam que o biólogo pode atuar na área de aconselhamento genético, mas eles não dizem detalhes sobre isso. Então, eu liguei lá porque eu queria trabalhar nessa área e eu não sabia se eu tinha que abrir a minha clínica ou se eu podia atender na minha própria casa, se eu podia atender pacientes, sei lá, pela internet, por Skype, se eu podia pedir um cariótipo com o meu carimbo de bióloga. Então, eu liguei no Conselho Regional para perguntar como é que eu fazia, o que eu preciso fazer para trabalhar com aconselhamento genético sendo bióloga. E aí, no site deles está escrito que se você é biólogo, você pode trabalhar na área, então, teoricamente, eu posso trabalhar. Então, eu liguei para eles para perguntar os detalhes, né? E eles disseram que a gente não dá detalhes sobre a área de atuação, você tem que perguntar para um dos seus colegas que já trabalha na área. E aí, eu perguntei para um dos meus colegas que já trabalha na área, que não são muitas pessoas. E aí, essa pessoa me direcionou para uma pessoa do Conselho Federal de Biologia. Então, existe o Conselho Regional aqui e o Conselho Federal está ali em cima. E aí, essa pessoa do Conselho Federal de Biologia, ela me falou não, você não pode atuar na área de aconselhamento genético porque você não tem experiência nisso. Você precisa ter uma formação em aconselhamento genético ou genética humana, então, um mestrado profissionalizante de dois anos. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que é a portaria 981 que ela estabelece quem que pode fazer, quem que pode dar atenção a pessoas com doenças raras no SUS. E aí, nessa portaria está estabelecido que quem pode realizar o aconselhamento genético são os médicos geneticistas e os biólogos. Então, os biólogos podem fazer aconselhamento genético lá no SUS. Só que essa portaria estabelece também que no caso de diagnóstico o biólogo não pode fazer isso sozinho. Então, quem que dá o diagnóstico é só o médico. Então, a profissão de conselheiro geneticista que primeiro que não existe, é um biólogo que faz aconselhamento genético, essa pessoa ela pode fazer meio que metade só do trabalho dela. Então, se chegar uma família para mim, se eu quiser fazer um aconselhamento genético de acordo com a portaria lá do Ministério da Saúde, eu posso fazer aconselhamento genético de uma pessoa contanto que ela já venha para mim com o diagnóstico. Então, se for uma pessoa que eu posso fazer o diagnóstico olhando e tal, ou se eu souber mais ou menos o diagnóstico, mas eu precisar de um exame para diagnosticar essa pessoa, eu não posso fazer isso. Quem que faz isso é o médico geneticista. e aí depois essa pessoa pode vir para mim com o diagnóstico para fazer a parte de aconselhamento, só que o próprio médico geneticista já pode fazer o aconselhamento genético depois do diagnóstico, então é uma coisa que não tem sentido uma pessoa ser atendida pelo médico geneticista e depois ir se consultar com um biólogo que faz aconselhamento genético, sabe? É uma profissão que é meio limitada e restrita. Então, para terminar a minha história também, naquela ligação que eu fiz para o conselho regional perguntando detalhes, eu perguntei também se eu poderia pedir um cariótipo e carimbar com o meu carimbo. E aí a pessoa me explicou também, olha, eu acho que você até pode, mas eu acho que ninguém vai aceitar. Ninguém vai fazer o laboratório, a clínica não vai fazer o exame vendo que ele foi pedido com o carimbo de um biólogo. E aí existe, então, meio que essa coisa não muito definida aqui no Brasil, né? Então, se você liga para o conselho regional e se você olha algumas coisas como essa portaria, por exemplo, ou o site regional, o site do conselho regional, existem coisas que te defenderiam se você quiser, como eu, por exemplo, como bióloga, se eu quiser começar a trabalhar com aconselhamento genético, eu tenho certas coisas que dariam embasamento dizendo que eu posso trabalhar com isso. E aí você fala com pessoas que realmente estão na área e pessoas, por exemplo, do conselho federal que está acima do regional e eles te dizem que não, você não pode trabalhar com isso porque você tem que ter isso, isso e aquilo. E aí, quando eu comentei isso com a pessoa do conselho federal que tem essa portaria e esse tipo de coisa, ela me disse, é, por enquanto é assim, mas a gente aqui do conselho federal está discutindo para criar umas, para criar os pré-requisitos necessários para trabalhar com essa área e isso vai sair em setembro na próxima conferência. Então, por enquanto, está essa coisa assim, não muito definida e a gente não tem uma associação também e eu não sei como é que funciona se você já é formado na área de aconselhamento genético. se você carimbar alguma coisa com carimbo de pessoa formada em aconselhamento genético, se as pessoas vão aceitar esse carimbo e vão fazer aquele exame que você pediu. Então, de acordo com essa portaria e de acordo com o conselho regional de biologia, o biólogo, por exemplo, ele pode sim fazer o aconselhamento genético, mas daquele jeito que eu expliquei que é um pouco limitado. então a família vem para você já com o diagnóstico pronto, você não pode pedir um diagnóstico, você não pode pedir um exame, você não pode fazer o diagnóstico, então se você conseguir fazer tudo sozinho ali, você ainda vai ter que ter um médico do lado para chegar e carimbar as coisas para você, tipo carimbar um pedido de cariótipo, carimbar um pedido de raio-x, mesmo que você seja capaz de fazer isso sozinho. Então você, como biólogo, atuando na área de aconselhamento genético, você vai ter sempre que estar associado a um médico do lado, meio que como ajudante daquele médico. E aí nos Estados Unidos não é assim, o médico, o conselheiro geneticista, ele pode atuar sozinho, ele pode pedir os exames que ele quiser sozinho, e ele não precisa estar atuando associado a um outro médico. Eu acho que no Canadá já não é esse caso, então mesmo tendo uma associação, o conselheiro geneticista, ele pode até atender sem supervisão, mas ele não pode trabalhar completamente sozinho, ele tem que estar trabalhando com uma equipe médica junto, até onde eu entendi. Então, no caso do Brasil, é isso, a gente tem o nosso primeiro curso de mestrado profissionalizante, a gente já tem pessoas formadas em aconselhamento genético, não precisa necessariamente ser da área da saúde, então vocês podem olhar o edital, geralmente nos Estados Unidos, no Canadá, nos cursos que tem, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, que são países que tem curso e associação, eles estabelecem que você tem que fazer algumas matérias específicas para entrar no curso, e os cursos são bem competitivos. Então, se você é engenheiro civil que fez algumas matérias que eles pedem, tipo genética, biologia molecular, estatística, e psicologia, eu acho muito difícil que você passe em um desses cursos, mas assim, nada impede. E os cursos também, eles geralmente pedem que você tenha uma experiência de voluntariado, então, especialmente na área de genética, então se você já fez algum estágio relacionado a alguma coisa da área de genética, se você já atendeu pacientes ou já observou consultas de genética ao longo da vida, isso vai contar como pontos na sua inscrição nesses cursos, mas nada impede que você seja, por exemplo, um engenheiro civil. Mas então é isso, no Brasil a gente tem o nosso primeiro curso já, mas ainda não tem uma associação, mas eu acho que, pelo visto, as coisas estão caminhando para que no futuro, breve, a gente tenha a nossa Associação Nacional de Conselheiros Geneticistas do Brasil, e eu acho que seria muito bom e muito incrível se no futuro a gente finalmente conseguisse reconhecer e regulamentar essa profissão. Então é isso, eu acho que o vídeo vai ficar meio longo, mas eu já esperava isso, porque mesmo fazendo um scriptzinho eu acabo me empolgando, porque é uma área que eu adoro, que eu amo muito, e eu espero realmente que no futuro a gente consiga criar essa associação e é algo que eu me empolgo, porque é algo que eu realmente quero ver acontecer no futuro. Então eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, eu vou colocar uns links também de artigos nos quais eu me baseei, para quem tiver mais interesse para conhecer um pouco mais sobre essa área e sobre a história que eu falei. Então é isso, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Ah, e por fim, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Gravar vídeos dá muito trabalho, mas eu estou adorando e eu tenho várias ideias para os futuros vídeos, mas eu queria saber se eu criasse um Patreon, vocês estariam dispostos a apoiar o meu canal e dar um dinheiro e tal, porque seria muito interessante ganhar algum dinheiro enquanto eu faço isso. Mas só para saber de vocês, mesmo se vale a pena eu criar um Patreon e se eu teria seguidores e pessoas me apoiando, mas mesmo que eu não tenha, eu vou continuar fazendo vídeos porque eu acho muito importante divulgar um pouquinho dessa área e eu acho que isso é uma coisa que eu posso fazer também para contribuir para a força dessa futura profissão, que é de conselheiro geneticista, e para a futura criação então dessa associação que eu quero muito ver acontecer. Então, me digam nos comentários se vocês teriam interesse em dar algum apoio para o meu trabalho, algum apoio financeiro, e aí se tiver umas respostas positivas eu vou criar um Patreon para vocês poderem estar me ajudando um pouquinho também.